Olá, boa noite! Boa noite, queridos amigos! Pastor Edmilson Martins chegando, né? Cheguei já nessa noite e cheguei para que nós possamos dar continuidade à leitura do livro Bênçãos da Primavera. Tá vendo só? Bênçãos da Primavera, né? Todo mundo já tem aqui o livro separadinho, tudo bonitinho em nome de Jesus. Todas as noites fazemos a leitura e ontem, né? Nós tivemos um contratempo no horário Então acabou que nós não fizemos a leitura do dia 30, né? Então hoje, dia 31 de outubro, nós vamos fazer a leitura dos dois dias, tá? Então assim, vai ser uma live um pouquinho, um pouquinho só mais extensa, não, nada de exagero, porque nós vamos ler o dia 30, aí já lemos o dia 31 e amanhã, quando voltarmos, no dia 1º de novembro, né? Iniciando o mês, já está tudo direitinho em nome de Cristo Jesus, tá? O que eu peço agora, pra nós iniciarmos? Compartilhe, mas compartilhe mesmo em peso, né? Compartilhe, com certeza a Mônica já está aí compartilhando nos grupos, nos grupos pra gente, né? Compartilhe nos seus grupos, compartilhe com os seus contatos, avise as pessoas, né? Que a live continua, E não estranhe, se você estiver dando boa noite, já acredito que o pessoal está chegando, então você que estiver dando boa noite aqui, se eu não responder, se eu não citar o seu nome, fique tranquilo, por quê? Deixa eu explicar pra você, hoje também, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, já estou saindo, estou indo para a Igreja de São Vicente, né? Nós teremos uma reunião lá, e como vai se estender, pode ser que eu não consiga fazer a live. Então o que vai acontecer? Esse vídeo já é gravado, né? Algumas horinhas antes, três, quatro, três horinhas antes, e aí ele está indo ao ar, ao vivo, às 22 horas, tá bom? Então, pra que a gente não perca muito, né? Não teve ontem, de repente não teve hoje, não pode parar, que o propósito é santo, o propósito é divino, tá bom? Mas pega aí o seu livro, ou fique atento aí, né? Incline os seus ouvidos, para poder estar participando da leitura com a gente, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? Então eu vou pegar aqui, começando pelo dia 30 de outubro, começando por esse tema do dia 30 de outubro. Resultado antecipado. Então, ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zodak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Ageu 1, 12. Os três grupos principais dos israelitas ouviram a voz de Deus, e as palavras do profeta Ageu, e se renderam ao Todo-Poderoso. Essa deve ser a resposta de quem teme o Senhor. Se as pessoas rejeitarem as orientações divinas, o Altíssimo deixará de falar com elas. Ora, quem tem o privilégio de ouvi-lo, sabe como agir para jamais receber o rótulo de rebelde. O Criador é sábio e onisciente. Creia nele e viva feliz. Zorobabel significa nascido na Babilônia. Ele foi escolhido para administrar o governo dos israelitas que voltavam para edificar a nação. Eram dias difíceis e se tornariam pior caso não buscassem nas Escrituras as direções que seus pais recusaram. Por esse motivo, eles foram para a terra de Bel e instigados a adorar Marduk, o deus babilônico. Bel aparece na composição de nomes daquela terra. Zorobabel e seus auxiliares temeram o Senhor. Josué e a classe sacerdotal receberam a mensagem enviada por Ageu e a cumpriram. Quando há unanimidade no temor a Deus, tudo passa a funcionar de modo claro e preciso. Eles ouviram nas palavras do profeta a voz do Senhor e isso é o mais interessante no recado do pregador. Unindo a parte civil do governo, dos servos de Deus e do sacerdócio, todo o povo se coloca a cumprir o propósito divino, segundo a revelação dada. Escutar o Senhor alegra o coração, fortalece a fé e nos dá poder para avançar na realização dos bens. Assim dizem as escrituras, mas outra vez vos vereis e vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. João 16, 22b a 27 Quando o povo atentou para a voz do Senhor, mudou sua maneira negativa de ver as coisas e partiu para obedecer a Ele. Sinta-se fortalecido no Pai Celestial e determine a sua bênção. A libertação ocorrerá quando você abandonar as crendices e o negativismo que dominam os religiosos de modo geral, pondo em prática a vontade do céu. Deus será com você para lhe dar a vitória. Basta assumir o que a Bíblia declara a seu respeito. Ora, todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim e funcionam se as colocarmos em ação. Segundo a Coríntios 1, 20 Portanto, pare de dar ao diabo lugar na sua vida e expulse-o junto com o mal que ele trouxe. O povo que voltou do cativeiro levou a sério as advertências do Senhor e assumiu o seu lugar nele. As pessoas continuaram a obra e a terminaram, pois criam na palavra de Deus. Faça o mesmo e verá que é muito fácil ser feliz. O Espírito Santo ilumina o seu coração e espera que você nunca o decepcione. Ao lhe dar o direito de usar o glorioso nome de Jesus, Deus o fez igual ao seu filho, que teve todas as orações respondidas. Aleluia! Naquele dia, o povo temeu diante do Senhor, passou a respeitá-lo e a lhe agradar. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Terceira de João, quatro. Dê essa satisfação a Deus andando na verdade. Amém? Agora vamos fazer a leitura, então, da oração, que aí a gente já passa para o capítulo seguinte e aí nós vamos ficar atualizados, tá? Deus sabe o Mestre. Ageu levou a mensagem certa no dia exato. Era preciso que os israelitas ouvissem teu recado com o coração aberto e crescem em ti, porque a tua mão operaria neles de modo lindo. Eles não podiam errar de novo e nós também não podemos. O governo civil, o sacerdócio e o restante do povo tinham de encontrar com o recado do profeta para terminar a reforma do templo. Desde a queda nos dias de Nabucodonosor, o templo estava abandonado, mas eles o reconstruíram. A lição foi dura. Na terra de Bel, o teu povo era simplesmente servo de quem não te conhecia, mas vira grandes sinais operados pelos jovens, levados à força. Agora, tu os farias agir como te agradas para a tua eterna glória e honra. Amém? E aqui se encerra. Então terminamos, tá? Para você que de repente está chegando agora ou assim que eu iniciei o vídeo, eu estou explicando para o pessoal que ontem nós não conseguimos fazer a leitura porque eu estava em outro compromisso, acabei saindo de lá muito tarde, não deu para a gente fazer a leitura. Então hoje nós estamos fazendo a leitura tanto do dia 30 e já completando, atualizando aqui, né? O dia 31. Então nós vamos começar do dia 31 e não estranhe, poxa, eu dei um boa noite aí o pastor não respondeu, por quê? Na verdade, esse vídeo, perto, perto, agora são 6 horas e 35 minutos, então eu estou terminando de gravar aqui para vocês que eu estou indo para uma outra reunião agora. Então ele vai estar entrando no ar às 10 horas, né? Para todo mundo estar acompanhando direitinho. Então eu não estou ao vivo nesse exato momento. Então de repente se você colocar o boa noite, eu não vou enxergar, né? Eu não vou conseguir ler porque eu estou em outro tempo, tá certo, queridos? Mas eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a vida de vocês, tá? Porque se eu não fizesse a leitura hoje, eu gravasse esse vídeo, aí amanhã a live ficaria muito extensa, tá? Mas amanhã é ao vivo, tá? Amanhã é quarta-feira, reunião da família, amanhã nós estaremos abençoando as nossas famílias, as nossas casas, tá? Então não deixe de participar com a gente. Amanhã é o primeiro dia do mês de novembro. Também não deixe de participar. Vai ser maravilhoso. E aí nós estaremos ao vivo fazendo a leitura do dia primeiro, tá bom? Agora vamos para o dia 31 de outubro. Tema de hoje, fiel embaixador. Então, Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu 1, 13. O Senhor escolhera Ageu para aquele dia e hora e não poderia ter sido outro. Por isso, todas as coisas cooperaram para ele entregar a mensagem. Da mesma forma, fomos preservados e chegamos ao reino de Deus para uma nobre missão em nossos dias. Pregar a boa notícia pelo mundo. Assim, quem ouvi-la e crer em Jesus o aceitará como o Salvador. Ageu deu o recado aos líderes civis, encabeçados por Zorobabel e os religiosos representados por Josué. E uma vez que eles creram, as demais pessoas também o fizeram. A Bíblia diz, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos 8, 28. Temos tudo a nosso favor, desde que estejamos sob as explícitas ordens do Pai. O Espírito do Senhor chamou Ageu de embaixador do Senhor. Que privilégio! Como você será chamado no último dia? Isso é importante. Lá será dita a pura verdade. É impossível haver engano no reino dos céus, nem no Espírito. Desculpa, no Espírito Santo, né? Paulo, assim nos chamou, de sorte que... Paulo, assim nos chamou. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 20. O embaixador fala de acordo com a instrução recebida da maior autoridade do país que representa. Ela orienta sobre os assuntos a serem tratados e como conduz as negociações ou acordos presentes a serem firmados, prestes a serem firmados. Quem tem esse cargo deve estudar a fundo a sua nação, o rumo tomado pelo governo, e, se possível, está sempre em contato com o dirigente do Estado para assessorá-lo em diversos projetos. Todo sábio será reconhecido. Ser embaixador do reino de Deus é representar o Senhor em todos os lugares, viver para ver crescer, dando sua contribuição de todo o coração, sem esperar nenhum meio de ser reconhecido. Seu trabalho precisa ser feito com uma expressão de amor ao rei dos reis e senhor dos senhores. Essa pessoa tem de evitar expressar o que acha, o que deseja que seja feito, afinal, serve a quem é perfeito. O Altíssimo já avisou que não aceita humano testemunho. João 5, 34. Agelho falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. Ele não quis ser o principal daquela missão, porque o Altíssimo declarou Eu sou convosco. Se manifestarmos as nossas opiniões, arruinaremos vidas em vez de levantá-las. A Bíblia fala sobre isso, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. João 3, 34. Quem acrescenta, mente. Deixe o Senhor pensar por você, pois Ele é perfeito, onisciente e completo em si mesmo. O auxílio humano atrapalha bastante. Jamais pronunciaremos algo isento de contaminação. No entanto, falando conforme a revelação recebida do Altíssimo, prestaremos um serviço a Deus que pode até ser de pouca utilidade, mas, por sua misericórdia, poderemos ajudar muita gente aleluia. Glória a Deus, hein, pessoal? Chegamos aqui. Agora eu vou fazer a leitura da oração com vocês, tá? Não esquecendo aqui, meus irmãos, como eu falei já no início, esse vídeo está sendo gravado aqui algumas horinhas antes, né? Agora, pra mim, são seis horas e quarenta minutos, mas ele está indo ao ar pra vocês no horário de sempre. Eu não deixei pra fazer o ao vivo com vocês amanhã, porque, se não, acaba que a gente vai juntar muito trabalho, né? Como eu não pude fazer ontem, né? Então, hoje eu já estou fazendo, gravando aqui, passando pra vocês, que eu vou terminar aqui e já estou indo para uma outra reunião, tá? Na cidade de São Vicente. Tem um barulhinho aí em volta, tá? Que é que, como eu falei, agora eu consegui passar aqui em casa, aí, né? Vizinhança, você sabe como é que são as coisas. Vou pedir até pra fechar a porta aqui, o pessoal está atento pra não atrapalhar vocês. Tá certo? Agora eu faço a leitura da oração, mas não esquece, você conseguiu chegar até aqui? Então, dá aquele like. Conseguiu chegar até aqui? Compartilha o vídeo. Conseguiu chegar até aqui? Ajude o canal a avançar em nome de Jesus, porque, assim como está te abençoando, eu tenho certeza que vai abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Leitura da oração, queridos. Senhor confirmador da nossa palavra, queremos ser como ageu, que deixou teu espírito usá-lo como era do teu agrado. Que isso ocorra conosco sempre. Temos de estar em espírito para não atrapalharmos os teus planos. Ajuda-nos em tudo. Se vamos falar ao povo, dá-nos as palavras certas. Se temos de orar pelos perdidos e sofredores, a tua assistência é necessária, pois nunca sabemos orar como convém. Mas, tendo o teu apoio, a tua unção, seremos uma bênção na vida daqueles que te procuram. O recado do teu embaixador foi curto, porém de grande valor. Os israelitas que saíram da Babilônia ainda tinham um complexo de inferioridade. Os babilônicos os consideravam sem importância. Já em Jerusalém e em Judá, aqueles que voltaram do cativeiro foram recebidos como reais cidadãos. Glória a Deus. Que bênção, hein, pessoal? Então, aqui nós vamos encerrar, né? Nós vamos fazer o encerramento dessa live, né? Podemos chamar de live porque ela vai ao vivo para vocês. Também só relembrando, pessoal, pastor, por que o senhor está gravando antes? Porque para mim agora são 6 horas e 42 minutinhos, tá? Eu vou terminar aqui esse vídeo com vocês. Estou indo para uma reunião na cidade de São Vicente, na igreja do meu amigo pastor Joseval. Estará lá o nosso pastor, pastor Eduardo Galhardo, trazendo a mensagem, abençoando as pessoas. E eu vou lá tomar posse da minha bênção, mas não posso ir sem antes deixar para vocês aqui essa leitura. Então, faça, seja edificado. Agora estamos certinho, né? Como eu falei, não fizemos a leitura de ontem, do dia 30. Então, hoje, agora, deu para fazer dia 30, deu para fazer dia 31. E amanhã voltamos ao vivo, dia 1º de novembro, em nome de Jesus. Peço, mais uma vez, dá aquele likezinho aqui que muito ajuda. Faz o seu comentário, dá o seu glória a Deus, em nome de Jesus, tá certo? Para movimentar o canal. E desde já também agradeço mais uma vez a todos vocês que têm conseguido acompanhar, que têm conseguido se inscrever, têm conseguido passar esse canal para que outras pessoas também se inscrevam. É um trabalho, né? A longo prazo, que eu tenho certeza que daqui a alguns anos, mais e mais e mais pessoas serão poderosamente, ricamente abençoadas, em nome de Cristo Jesus, tá bom? Fica aqui um convite também para vocês. Amanhã é quarta-feira, nove horas da manhã, já estou orando pela sua família. Duas e meia da tarde também e sete e meia da noite também, clamando em favor da nossa casa. Vai ser lindo, vai ser bênção de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço a todos. Fica na paz, fica na graça. Nos vemos amanhã ao vivo. Lembrando que a mensagem da jornada está saindo para vocês todos os dias, seis horas da manhã. Se você ainda não assistiu, terminando aqui, dá um passeio lá no canal, assiste também, seja edificado, seja abençoado. Vamos crescer, vamos crescer, vamos tomar posse das bênçãos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.